Você chegou chutando a porta Não marcou dia e nem hora Já tá morando no meu coração Tudo agora rima com paixão Eu nunca senti nada igual Sentimento fora do normal Dá frio na barriga, o peito acelera E o beijo é fatal Promete pra mim que essa história não vai ter final Oh amor, que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor, que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor Você chegou chutando a porta Não marcou dia e nem hora Já tá morando no meu coração Tudo agora rima com paixão Eu nunca senti nada igual Sentimento fora do normal Dá frio na barriga, o peito acelera E o beijo é fatal Promete pra mim que essa história não vai ter final Oh amor, que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor Que bom que você chegou Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim O amor